E aí galera, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que vocês me mandaram lá no Instagram mas já adianto que a pergunta que eu mais recebi foi sobre a minha adaptação aqui no Japão então o vídeo de hoje vai ser focado mais nisso, sobre a minha adaptação aqui no Japão e no final do vídeo eu vou responder algumas outras perguntinhas que vocês me mandaram Se por um acaso a sua pergunta não foi respondida nesse vídeo é porque eu gostei muito da pergunta e provavelmente eu vou fazer um vídeo inteiro pra ela porque tem algumas perguntas que o assunto é muito complexo e eu não quero passar uma informação rasa pra vocês então tem algumas perguntas que vai ter um vídeo específico, então aguardem Antes de tudo eu queria falar três coisinhas pra vocês a primeira é, você que tá assistindo esse vídeo e já é inscrito no canal meu muito obrigada, muito obrigada por ter se inscrito, se inscrevido, sei lá como é que fala isso mas meu muito obrigada, eu sou muito grata a cada um de vocês a segunda é, você que tá assistindo o vídeo e não é inscrito no canal ainda se inscreve, por favor, ajuda esse humilde canal aí pra frente, eu preciso de você então se inscreve no canal, por favor, aperte esse botãozinho vermelho aí, ó clica nele, também ativa o sininho de notificação assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado a terceira coisinha que eu queria falar pra vocês é me dá uma foicinha lá no Instagram, gente, por favor, me segue lá meu Instagram é bruna__fujikawa todo dia eu posto diversas coisas, tem várias dicas, curiosidades aqui sobre o Japão então eu tenho certeza que vocês vão gostar e se você for na minha última foto e comentar a hashtag vim do canal eu vou visitar seu perfil, vou curtir suas fotos e a gente pode ser amigos então me segue lá, por favor acho que é só isso, sem mais delongas, bora pro vídeo Minha adaptação no Japão Gente, eu não quero assustar ninguém, tá? Longe disso então tudo que eu falar aqui não é pra assustar ninguém não quer dizer que o que aconteceu comigo vai acontecer com você longe disso, né? Não é uma regra tem muitas pessoas que têm experiências diferentes da minha não é uma regra isso então eu não quero assustar ninguém eu só quero compartilhar a minha experiência com vocês e também quero que vocês aprendam com ela eu quero que vocês tirem lições da minha experiência então é isso a minha adaptação no Japão foi péssima foi horrível não quero assustar ninguém, como eu já disse mas foi horrível a minha adaptação eu não vou mentir pra ninguém e falar que foi mil maravilhas porque não foi eu sofri demais nesse Japão gente do céu como eu sofri mas eu vou contar pra vocês bom, vamos começar do começo a minha adaptação no trabalho gente, a minha adaptação no trabalho foi bem de boa na execução do trabalho na forma de trabalhar foi bem de boa no novo trabalho no serviço novo foi bem de boa eu não tive muitas dificuldades o que eu mais sofri o que eu mais tive dificuldade de verdade foi com as dores no corpo meu Deus do céu como meu corpo doía meu Deus do céu doía demais, gente doía demais e é uma dor que você acha que nunca vai passar na sua vida porque dói o seu corpo inteiro e tipo, a fábrica não quer saber se você está com dor tipo, você tem que estar lá pra trabalhar você veio pra trabalhar então, a dor no corpo assim me atrapalhou demais no começo e foi assim uns 15, 20 dias sentindo dor no corpo depois disso o meu corpo acostumou e foi sucesso foi maravilha mas esses 15 dias 15, 20 dias foi muito difícil, gente eu sofri demais de dor no corpo eu lembro que a minha segunda pele praticamente era salompas porque aonde dava pra eu enfiar salompas eu colocava salompas até no meu pé tinha salompas porque eu sentia muita dor no pé meu Deus do céu como meu pé doía doía demais meu pé demais, demais eu lembro que eu ia no banheiro tirava o sapato esticava colocava em cima da lixeira e chorava e chorava de dor no pé, gente eu me arrependi demais dessa época de ter vindo pro Japão acho que até meu último fio de cabelo eu me arrependi porque doía demais demais, demais meu Deus do céu como doía o que eu posso falar pra vocês que estão vindo do Brasil para o Japão que essas dores elas passam não desistam, gente não desistam não foquem na dor foquem em outra coisa porque a dor ela é inevitável principalmente com o que você está acostumada a trabalhar no Brasil eu estava acostumada sempre trabalhei em escritório no Brasil sempre lá sentadinhas de boa e daí chega aqui pá 12 horas de pé puta que meu Deus do céu nossa senhora que dor no pé que dor no corpo então isso que eu posso falar pra vocês minha adaptação assim foi horrível foi muito foda nesses 15, 20 dias aí eu senti muita dor mas o que eu posso falar pra vocês é que passa não desistam porque o corpo acostuma então não fiquem preocupados porque a dor passa faz parte de todo o processo já a minha adaptação no Japão em si foi assim muito mais complicado gente do céu não foi fácil nossa mais uma vez eu não quero assustar ninguém só estou compartilhando a minha experiência com vocês vocês perguntaram estou respondendo foi muito complicado tanto é que eu tive depressão aqui no Japão estava fazendo tratamento até pouco tempo acho que eu fiquei faz uns 6 meses mais ou menos que eu estou sem trabalhar o médico me afastou do trabalho então se eu estou em casa fazendo outro tratamento graças a Deus eu estou muito melhor já consigo me reconhecer novamente e já vou voltar a trabalhar então você que não é inscrito no canal ainda se inscreve porque vai ter vídeo da minha primeira semana de trabalho então se inscreve aí que eu vou compartilhar tudo com vocês acho que o fator assim que mais complicou nessa minha adaptação foi que eu demorei para entender que eu estava no Japão demorou para eu entender que a minha vida tinha mudado que a minha rotina tinha mudado e também o que mais pegou para mim foi que eu não entendia os sinais que o meu corpo estava dando que não estava indo bem e eu estava insistindo naquilo como se aonde eu estivesse trabalhando como se a cidade que eu estava fosse a última do Japão e não é então acho que o meu grande erro nisso tudo foi não ter mudado antes mas como assim demorou para você entender que você estava no Japão gente quando você vem para o Japão você vem para trabalhar óbvio todo mundo sabe que você vem no Japão para você trabalhar para você juntar seu dinheiro para você alcançar suas metas seus objetivos no Brasil só que assim na teoria de boa né estou falando aqui você vem para trabalhar beleza só que na prática não é assim que a banda toca é diferente aqui que você vê o pega pra capar entendeu aqui que o bicho pega de verdade então para mim eu sempre fui muito ativa no Brasil eu sempre trabalhei estudei ia para a academia conseguia resolver as coisas na rua era muito independente daí do dia para a noite tudo isso eu não tinha mais eu não tinha mais nada que eu gostava de fazer eu só trabalhava era 12 horas dentro de uma fábrica numa escala 4 por 2 ou seja eu não tinha finais de semana eu não podia aproveitar finais de semana minha folga caia em final de semana uma vez no mês então para mim isso tudo foi muito difícil e também do dia para a noite uma pessoa totalmente independente que fazia de tudo não conseguia comprar um suco na rua entendeu eu não conseguia ir no mercado numa farmácia eu não conseguia fazer um nada sem depender de alguém então isso tudo para mim foi muito difícil foi demais difícil demorou muito para eu entender que a minha vida tinha mudado acho que também um dos fatores que complica muito é a falta do carro aqui no Japão quando você chega você anda muito de bike ou você anda a pé ou você depende muito dos outros da carona da boa vontade das pessoas eu graças a Deus encontrei pessoas incríveis que sempre ajudaram a gente eu e o Renato graças a Deus encontrei pessoas incríveis sou muito grata a elas mas o fato de você depender de alguém para você ir em algum lugar é muito foda meu Deus do céu é muito foda eu com o Renato a gente evitava pedir para as pessoas mas é complicado gente depois que a gente tirou carta comprou o carro tudo melhorou graças a Deus tudo melhorou todo esse ranço que eu tinha do Japão passou porque a palavra que define o meu início aqui no Japão é ranço meu Deus do céu eu não gostava desse lugar não gostava não gostava hoje já mudou hoje eu já consigo enxergar com outros olhos o Japão analisando toda essa situação eu consigo enxergar três fatores que contribuíram para essa péssima adaptação e até para o quadro depressivo que me levaram ao quadro depressivo os três fatores são a carga horária de trabalho que eu estava a escala de trabalho era uma escala 4x2 e a cidade a cidade assim era muito ruim por que a escala de trabalho? gente a escala de trabalho que no meu antigo trabalho era 4x2 nicotai então eu trabalhava 4 dias folgava 2 sendo uma semana de dia e uma semana de noite então uma semana eu trabalhava das 8h30 da manhã e saia 8h30 da noite na outra semana eu entrava 8h30 da noite e saia 8h30 da manhã tem gente que gosta eu odiei odiei essa escala de trabalho porque parece que você não aproveita direito parece que você não descansa primeiro que a 12h é de uma fábrica eu acho muito nos meus próximos trabalhos eu não quero 12h mas eu quero menos não ligo de fazer hora extra mas não quero mais 12h eu acho que tudo tem um limite nessa vida e lá era 12h fixas era todo dia 12h você trabalhar 12h uma vez ou outra dá de jogo mas todo dia pra mim não dá não é muito complicado porque parece que você só trabalha parece não você não tem tempo pra fazer outras coisas eu sempre gostei muito de estudar sempre gostei de ir na academia eu vou na academia assim não pelo resultado sabe até porque faz anos que eu vou na academia como vocês podem ver nada resolve mas é que eu gosto de ir na academia pra mim é um negócio que me desestressa então eu não poder fazer essas coisas pra mim foi muito ruim eu não poder estudar eu não poder fazer exercício foi um negócio muito ruim pra mim ter que abrir mão de tudo isso eu entender que nesses 4 dias era só pra trabalhar acordar, trabalhar e ir pra casa dormir acordar, trabalhar e ir pra casa dormir pra mim foi muito complicado gente foi muito complicado e demorou pra eu aceitar toda essa situação e a cidade também gente que cidade ruim que eu morava meu Deus do céu que cidade ruim pra mim era um sítio eu lembro que eu cheguei aqui no Japão caí naquela cidade lá e eu falei ué cadê as luzes cadê as luzes desse Japão a tecnologia eu olhava pros lados assim só via plantação de arroz então assim expectativa realidade assim sabe muito distintas uma da outra foi complicado pra mim gente foi muito complicado principalmente no começo ainda que você tá sem carro que pra não dá pra você visitar muitos lugares e a cidade não tem muita coisa pra você fazer complica gente não é fácil uma dica que eu dou pra você que tá vindo do Brasil para o Japão se caso você né começou a trabalhar não tá gostando da sua escala de trabalho você não tá gostando da sua cidade você tá tendo problemas em adaptação gente não pensem pra mudar por favor não cometam o mesmo erro que eu cometi eu via que não tava legal pra mim que eu não tava me adaptando a escala de trabalho a carga horária a cidade e eu não mudava gente eu forcei um ano da minha vida numa rotina assim que não era nem um pouco agradável pra mim que a cada dia eu morria um pouquinho eu sentia isso que eu tava acabando comigo aquilo não por trabalhar porque trabalhar a gente tem que trabalhar mesmo né independente de onde você esteja se você não nasceu com o seu bumbumzinho virado pra lua como eu você vai ter que trabalhar infelizmente não sei se você sabe disso mas eu estou aqui pra te contar se você não nasceu com o seu bumbum virado pra lua você vai ter que trabalhar então trabalhar tem que trabalhar mesmo né mas tenta né fazer da sua rotina um negócio agradável que não seja só trabalho que você tenha alguma coisa dedicada a você que você goste se você gosta de estudar se você gosta de fazer um exercício se você gosta de assistir um filme que você não se sinta sabe estagnado ali naquilo porque era assim que eu me sentia eu sentia que eu não vivia durante esses quatro dias que eu só vivia dois dias da minha semana que era o dia da folga nesses quatro dias eu morria praticamente era só trabalho então não era um negócio que fazia bem pra mim hoje eu já consigo enxergar que se caso eu entrei a trabalhar em algum lugar ele não estiver fazendo bem pra mim lógico vou tentar vou tentar me adaptar porque nem tudo no começo é fácil a gente tem que tentar você não pode desistir assim na primeira você tem que tentar mas caso você tentou e vê que não está dando certo muda gente troca porque tem coisas que não valem a pena então essa é a minha dica pra vocês aqui no Japão tem várias cidades tem vários empregos então desamparado você não vai ficar você não vai ficar sem emprego então procura outro procura e procura o melhor pra você sempre não cometa o mesmo erro que eu cometi me perguntaram também se eu tive alguma dificuldade com a adaptação à comida aqui do Japão gente eu acho que essa foi a única parte que eu não tive nenhuma dificuldade nesse Japão viu porque meu Deus do céu eu como de tudo como de tudo mesmo assim olhou e mandou pra dentro sabe tipo a famosa boca de inspirador tanto é que eu engordei quando eu cheguei aqui porque eu queria comer de tudo 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 doce salgado eu tava aqui ó mandando pra dentro entendeu e eu tenho uma característica também que eu gosto de tudo que é novo eu gosto de provar coisas novas então eu acho que isso me ajuda muito isso contribuiu né pra que eu não sofresse porque eu gosto gosto de provar gosto de tudo que é novo o Renato já come sempre a mesma coisa se eu vou em algum restaurante lançou alguma coisa nova eu peço porque eu quero provar não importa se vai ser ruim pelo menos eu provei eu sei o gosto pode ser que eu goste pode ser que não mas eu sempre tô provando alguma coisa diferente eu gosto bom gente agora eu vou responder outras perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram uma delas foi se eu tenho medo de tsunami de terremoto sim gente eu tenho medo né acho que todo mundo que vem pro Japão pensa nisso quando tá vindo pra cá né nas coisas nos desastres naturais que acontecem aqui mas assim eu vou confessar um negócio pra vocês não me julguem pelo amor de Deus não me julguem já mudou meu pensamento eu sei que é um negócio muito feio mas assim eu tô sendo sincera quem me conhece né já me perguntou isso sabe que essa foi a minha resposta então não vou pagar de bonitinha aqui porque essa é a verdade mas gente quando nossa senhora eu tinha muita vontade de sentir um terremoto eu sei que isso é muito feio gente isso é horrível que eu tô falando porque tem gente que morre em terremoto é um negócio sério mas assim gente do céu eu queria muito sentir um terremoto vai dizer que você que tá aí no Brasil não tem curiosidade de saber como que é um terremoto eu tinha tinha muita curiosidade mas assim bastou o primeiro entendeu o primeiro já morreu essa vontade já falei Senhor Jesus não quero mais chega obrigada já deu entendeu porque assim gente do céu é muito feio isso mas eu tinha vontade sim de saber como que era um terremoto tenho medo tenho muito medo o primeiro já deu assim mas o que eu tenho mais medo agora é de taifu puta que pariu gente do céu o taifu é um negócio parece que o mundo vai acabar é um vendaval uma chuva e balança a porta aí cai as coisas gente é um negócio feio muito feio então sim eu tenho muito medo gente muito medo mesmo não é brincadeira o negócio que nem eu tava falando que eu tinha vontade né mas não tenho essa vontade porque é feio o negócio não é um negócio que eu me orgulho de ter pensado de ter falado mas eu tinha essa curiosidade gente já passou já deu mas confesso me perguntaram também sobre o chulé como que a gente faz aqui com o chulé né gente eu acho que é normal você ter chulé principalmente aqui no Japão porque é muito tempo dentro da fábrica é muito tempo com o mesmo sapato sapato de proteção o sapato de segurança ele é abafado ele é quente então é meio que inevitável você vai ter chulé mas só fica com chulé quem quer pelo amor de Deus tem um monte de talquinho nas farmácias japonesas tá a variedade é bem grande mas se caso você não se adaptar aos talquinhos da farmácia japonesa tem produtos brasileiros também tem tênis pé tem outras marcas também que você pode estar comprando então só fica com chulé quem quer outra coisa também né já que a gente tá falando desse assunto agradável chulé vamos falar de sovaqueira agora no meu vídeo anterior eu mostrei né o que você deve trazer para o Japão e um dos itens é desodorante né e no vídeo eu falo que tem que ser desodorante rolou não pode ser spray porque explode daí uma seguidora lá do Instagram a Babi Babi um beijo falei que ia mandar um beijo para você estou mandando um beijo para você aí ó tá vendo você não me segue no Instagram a gente tá perdendo de ser migos entendeu aí ó dá pra gente ser migos dá pra você ter mandado mensagem pra mim eu ter respondido pra você mandado um beijo mas você não me segue no Instagram tá vendo a Babi me mandou mensagem falando que ela tinha ficado triste porque ela comprou um monte de desodorante spray pra trazer só que ela viu no vídeo que não pode porque explode gente quando eu tava vindo pra cá a minha companhia não deixava desodorante spray o que eu falei pra Babi eu falei bom né comigo não deu certo mas ele fica com a sua companhia se eles autorizam e a Babi fez isso ela foi atrás dessa informação e pra sorte dela a companhia autoriza desde que seja na mala que é despachada então eles deixaram levar o desodorante minha dica pra você é que verifique com a sua companhia você que tá vindo pro Japão verifique com a sua companhia se eles deixam você trazer desodorante spray porque muita gente não gosta do rolon né então tragam o desodorante spray se caso a sua companhia autorizar então verifiquem essa informação me perguntaram também se é verdade que os celulares aqui do Japão fazem barulho quando vai tirar foto né mesmo estando no silencioso sim gente é verdade os celulares fazem barulho mesmo estando no silencioso eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque eu tô usando meu celular pra gravar mas mesmo o celular estando no silencioso ele faz barulho tem uma lei aqui no Japão né que todos os celulares tem que fazer o barulho quando vai tirar foto porque assim evita foto sem o consentimento da pessoa aqui no Japão também tem muito tarado então a galera meio acho que tirava foto debaixo da da saia das meninas no trem uns negócios meio assim então tem isso gente aqui você não consegue tirar uma foto sem fazer barulho você vai colocar o celular no silencioso e ele vai fazer barulho tem alguns aplicativos eu já pesquisei meio que por cima na época né quando eu comprei meu celular aqui no Japão e eu identifiquei isso também eu pesquisei alguns aplicativos mas eu não tenho nenhum pra indicar pra vocês porque eu acabei me acostumando com isso acabei me acostumando com o barulho acho que todo mundo faz barulho aqui então mas tem aplicativos caso você quiser tirar né esse barulho tem alguns aplicativos que fazem isso tá bom gente esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com a minha experiência que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi desejo que a experiência de vocês seja muito diferente muito muito diferente da minha e é isso se você gostou do vídeo não esquece de deixar aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal se inscreve por favor eu preciso de você eu preciso de você pra esse canal crescer então se inscreve por favor se caso você tem alguma dúvida sugestão de vídeo ou até crítica gente se você acha que eu devo melhorar alguma coisa comenta aqui embaixo também que eu vou ficar muito feliz também me dá aquela furcinha no Instagram me segue lá no Instagram por favor meu Instagram é bruna dayline Fujikawa me segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo e comenta na minha última foto hashtag vim do canal que eu vou entrar no seu perfil vou curtir suas fotos e a gente vai ter uma interação bem legal e é isso grande beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau